Na terceira partida de sábado, dia 25, na categoria livre, o jogo foi entre as equipes Sportbet e Sapolândia. O jogo foi muito bem disputado. As equipes permaneceram no mesmo nível durante toda a partida. Lances de tirar o fôlego do torcedor, o que levou o jogo ao empate. Sportbet 0, Sapolândia 0. O primeiro jogo muito difícil também, o segundo também. Esse jogo aqui foi muito difícil, era muito importante para nós. Mas infelizmente a bola não quis entrar, nós criamos, teve muita chance de gol. Mas o empate também não é ruim não, é bom, estamos firmes no campeonato ainda, tem muita água para rolar ainda no campeonato. E vamos em busca da classificação e chegar ao objetivo que é a grande final. A gente entrou no espírito seguinte, a gente está classificado, mas um bom resultado como foi hoje, dá moral para a equipe, para matar a mata. E realmente teve bastante, os meninos jogam muito bem, muito tempo trozado aí. Mas a gente também teve que superar a pressão também, deu tudo certo, graças a Deus. A gente pôde perceber que teve um lance, que foi ali o goleiro, foi totalmente decisivo no lance aqui, que salvou a Sapolândia de tomar um gol no final do segundo tempo. Graças a Deus. É assim, às vezes bem posicionado, deu tudo, a bola bateu e saiu para fora, graças a Deus. Graças a Deus.